Eu estou um pouco intimidada pela Câmara, a Câmara ama-me normalmente, mas mora um bocado a gostar de mim. Eu acho que não tenho um bocado. Eu não sei se devo olhar para a Câmara ou se não devo. Eu não estou aqui. Só se formos, tipo, fizermos um mockumentary e estamos aqui a crescer e depois eu olho. Ou então se formos os malucos de riso. Nos dias de inverno Quando chove e troveja Conto cartas de amor Sem que ninguém me veja De manhã passo roupa Faço a oração Conto cartas de amor Para os males do coração Nos dias de inverno Quando chove e troveja Conto cartas de amor Sem que ninguém me veja De manhã passo roupa Faço a oração Conto cartas de amor Para os males do coração Faço o jantar feliz Com lágrimas de cebola Conto cartas de amor Para lhe parecer tola Com a roupa que passei Com a roupa que passei Visto a pega da esquina Escondo cartas de amor Por debaixo da barriga Deito-me nos laçóis Abro o corpo dormente Conto cartas de amor Para não ficar doente Faço o jantar feliz Com lágrimas de cebola Conto cartas de amor Para lhe parecer tola Faço o jantar feliz Com lágrimas de cebola Com cartas de amor Para lhe parecer tola Com a roupa que passei Com a roupa que passei Visto a pega da esquina Escondo cartas de amor Por debaixo da barriga Deito-me nos laçóis Abro o corpo dormente Conto cartas de amor Para lhe parecer tola Para lhe parecer tola Com a roupa que passei Com a roupa que passei com a roupa que passei com o amor Pare-lhe para ser todo o lar